Oi gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo pra vocês Pra mostrar uma tragédia que aconteceu aqui no meu jardim E essa noite choveu bastante, ventou bastante também E acabou caindo essa jardineira E eu tinha feito essa jardineira aqui com suculentinhas, né? Fiz um arranjinho aqui E acredito também que o que ajudou a cair foi porque ele não aguentou O pendente, né? Eu tenho que amarrar, na verdade é um arame aqui E acabou que caiu Ventou e é que amassou, tá vendo? Não aguentou o peso E choveu bastante, substrato molhou e não aguentou, acabou caindo Caiu em cima dessa suculenta aqui, que é uma híbrida Tem algumas folhinhas que tá meio murchinha Também caiu em cima dessa daqui, que é uma bem bonitona que eu tenho aqui no meu jardim E tá cheio de suculentinhas caídas aqui por trás, né? Vou começar a mexer aqui agora, tirar, né? Pra ver se alguma quebrou, espero que nenhuma tenha quebrado E é isso, gente! A gente fica triste, né? Quando isso acontece Mas, né? Bola pra frente! Eu espero que nenhuma tenha quebrado, nenhuma tenha machucado assim Feio E que todas saiam bem, né? Eu vou começar a mexer aqui, vou refazer esse arranjo Eu vou amarrar no arame, né? Que eu acho mais seguro e é o que eu deveria ter feito Mas eu fui teimosa, coloquei no pendente de plástico E acabou acontecendo isso Já achei essas mudinhas aqui, né? No substrato Tô aqui pegando delicadamente com uma pá É, o substrato E... E vem as mudinhas junto, né? Assim, eu acho que não vai machucar tanto Uma folha ou outra que vai cair Olhem, não machucou muito, né? É, saiu um pouco da fluína Mas também algumas folhinhas que caíram Tá bem sequinha também Que atrai ser bastante substrato Aqui tem uma suculenta Olhem Aparentemente também essa não quebrou Tá bonitinha Eu vou colocar aqui o substrato Porque eu vou refazer esse arranjo Aqui tem mais outra suculenta Também tá inteira, graças a Deus Bastante terra Fiz bastante bagunça aqui, né? No jardinzinho Tava bonitinho Olha a híbrida que ela caiu em cima Deu uma machucada, né? Você vê que tem umas folhas aqui Deu uma machucada nelas Mas eu vou... Eu vou deixar ela aqui quietinha, né? Vai tomar sol Pode ser que ela volte a ficar bem bonitinha como tava Vou lavar essas folhas aqui Que tá cheia de substrato Mas depois eu vou mostrar pra vocês Ó, gente Já tirei bastante suculentinha Que tava aqui caída Ainda tem bastante substrato aqui Eu não sei se ainda tem mais suculentas pra tirar Mas vamos ver Tem mais pequenininha aqui Tem mais aqui, ó São as bem pequenininhas Que eu tinha colocado junto Mas ainda bem, gente Aqui não quebrou, né? Vou replantar tudinho aqui novamente Vou arrumar substrato Ó, aparentemente não tem mais suculentas aqui E aqui também em cima dessa suculenta aqui Eu vou pegar, né? Vou tirar esses torrãs E vou lavar Eu vou limpar aqui tudo bonitinho E já venho aqui mostrar pra vocês Prontinho, gente Já limpei aqui as suculentas que estavam sujas, né? Com substrato Lavei Olha, não machucou Tá inteirinha Tá bem bonita Essa outra aqui Que é uma híbrida Eu acredito Ficou com umas folhinhas meia murchas Mas é só questão de tempo Ela não quebrou a folha, não Eu acredito que logo mais vai se recuperar, né? Essas folhinhas aqui Vai ficar durinha novamente Aí eu limpei também aqui a bancada Varri Tirei toda aquela terra Aquela sujeira que estava E eu vou mostrar pra vocês agora A jardineira O arranjo que eu refiz, né? Da suculentinha que tinha caído E olha, gente Não quebrou nenhuma suculenta Sorte é minha Estão todas aqui Tá bem intacta Alguma folhinha ou outra que caiu, né? Que eu coloquei aqui, ó Que era essa suculentinha aqui Mas não quebrou nenhuma Graças a Deus Essas aqui também é murchinha Porque foi mudinhas que eu cortei E coloquei junto com essas aqui na jardineira Então ainda não enraizou Aí fica assim murchinha ainda Mas estão todas bonitas Não machucou Saiu um pouco da proína, é claro Essas aqui que é branquinha Cheia de proína Acabou saindo Mas foi só isso mesmo que aconteceu Eu agora não vou mais pendurar essa jardineira Eu vou deixar ela em cima da bancada mesmo, né? Pra não correr o risco de cair e quebrar E eu estou sem arame aqui Porque eu ia pendurar no arame Só que como eu estou sem Eu vou deixar ela em cima da prateleira mesmo Essa suculentinha aqui Ela fica em colônia Eu acho ela muito bonita Aí tem outras aqui muito lindas também Essa aqui é a Gilva Tem essa outra aqui meio monstruosa Eu deixei alguns espaços Porque essas suculentas ainda vão se desenvolver E vai crescer E eu vou cortando os galinhos também, né? E vou encher nesse vasinho aqui Conforme o tempo vai passando E pessoal, eu estou gravando agora E o sol está muito quente E eu estou gravando agora mesmo assim Porque eu quero terminar de gravar esse vídeo Senão eu vou acabar esquecendo, né? De terminar de gravar pra vocês E agora a Tati também Eu quero replantar essas suculentas aqui Que é a Letizia Olha, já está com a raiz grandinha já Vou replantar ela na jardineira, né? Eu vou esperar o sol abaixar um pouquinho Pra eu poder fazer os replantes Ela está bem molinha Está bem murchinha, né? Porque faz tempo que eu cortei E deixei ela aqui na bandeja Mas assim que eu colocar no substrato E ela se enraizar Fica bonitinha novamente E aqui tem várias Letizias, né? Ó, com muita raiz E aqui tem essa parte de urso Que eu decapitei também agora Está recente Ainda não tem raiz O corte está recente Vou esperar enraizar pra eu poder plantar Aqui tem a segunda Que eu fiz a decapitação Ainda não tem raiz também Tem a fantome Que também não tem raiz Essa fantome aqui foi de um caule, né? Que apodreceu E eu consegui salvar essas duas cabeças E agora que o sol está bem quente As suculentas, elas fecham a roseita, né? Pra proteger as folhas novas de dentro E olha como fica E é isso, pessoal Me conta aí nos comentários Se vocês já passaram por essa experiência De alguma suculenta de vocês que caiu O que aconteceu Se machucou Se não machucou Me conta como foi A experiência de vocês E já sabe, né? Se você é novo aqui no canal Não é inscrito Já se inscreve Curte o vídeo Compartilha E ative o sininho Pra vocês não perderem Uma notificação De vídeo que eu posto aqui, né? Pra vocês assistirem Essas coisas lindas Maravilhosas Que são as plantinhas E é isso, gente Até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto